Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas. No vídeo de hoje, eu quero ensinar você a esfoliar e hidratar seus lábios. Sabiam que eles precisam muito de esfoliação, de hidratação, de um cuidado bem especial da nossa parte? Pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não é inscrito, eu quero pedir que se inscreva, que ative o sininho pra você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E não esquece de curtir e compartilhar se você gostar, porque é só assim que o meu canal crê. A gente sabia que os nossos lábios precisam de hidratação? Aí a gente pensa assim, mas só o batom eu já tô hidratando meus lábios. Nem sempre existem batons que realmente têm um poder de hidratação, existem outros que não têm. E aí, o que a gente tem que fazer? O certo é a gente estar cuidando desses lábios. É a gente estar passando produtos nele que realmente vão deixar esses lábios hidratados. E eu recebi uns produtos pra testar e eu gostei muito e eu quero falar pra vocês como que eu tô fazendo. Pra começar, a gente vai retirar esse batom, porque eu tô de batom, eu tô maquiada. Não vou tirar a maquiagem toda não, só o batom mesmo pra gente ver aqui, vou explicar pra vocês. Então, a gente pega um demaquilante. No caso, a melhor hora pra você fazer isso é quando você for tirar sua maquiagem, né? For tomar seu banho. Eu geralmente gosto de fazer nesses horários. Então, a gente tira o excesso. Deixa a pele, né? Sem batom nenhum, ó. E agora, com os lábios limpos, a gente vai esfoliar. A Harmonize é uma empresa que eu uso os produtos dela há muitos anos, gosto muito, indico mesmo, porque são produtos bons. Eu sempre falo que dica boa, dica compartilhada. Claro que você tem liberdade de fazer uma esfoliação de outra forma, né? Como que você quiser. Eu tô te mostrando uma coisa que eu gostei, que é legal, que eu tô usando. Esse esfoliante que eles me mandaram é a base de coco, gente. Ele, além de ter uma textura deliciosa, ele tem um cheiro maravilhoso, porque ele tem morango na composição, um cheirinho de morango e coco na base. Então, ó, a gente vem aqui, ó, passando e eu vou fazer movimentos circulares, tá? Ele espalha bem. Não é um produto difícil de espalhar, nem melequento, sabe? Claro que você não vai ficar fazendo com muita força, não é pra te machucar. É só pra tirar o excesso de célula morta. Você pode fazer isso por uns 30 segundos, sabe? Não precisa ser tempo demais, sabe? Não é aquele negócio de ficar o tempo todo esfregando, não é machucar seus lábios, é delicadamente. E aí você vem com um paninho úmido, né? Um lencinho, um algodão e tira o excesso. O produto não é desconfortável. Ele não fica deixando excesso de resíduo na pele, incomodando a gente, sabe? É bem agradável. E depois que você esfoliou esses lábios, você vai hidratar esses lábios. Isso é muito importante pra manter os seus lábios jovens, hidratados, com volume. O que que vai acontecendo? A gente vai envelhecendo e tudo vai murchando. E os lábios também vão diminuindo de volume. Claro que hoje em dia a gente faz aplicação de alurônico, né? Pra deixar volume nos lábios, ok. Mas eu quero dizer que no natural, aquelas pessoas que não querem, elas têm a opção de estar usando produtos que vão dar essa hidratação e vão deixar essa sensação de volume maior nos lábios. Vão promover isso com o uso contínuo, né? Lógico que não é um milagre, mas realmente vão deixar os lábios mais hidratados, mais rejuvenescidos. E isso é muito importante. Principalmente quando a gente vai envelhecendo. Esse gloss é um gloss diferenciado porque ele tem dois tipos de ácido hialurônico na composição dele. E esse ácido hialurônico não é um ácido hialurônico qualquer, porque ele tem um baixo peso molecular. E nós sabemos, ou se você ainda não saiba, aprenda, que quanto menor o peso molecular do ácido hialurônico, mais profundamente ele penetra na sua pele. Então, mais ele vai atuar, né? Maior vai ser a ação dele na pele. E esse aqui tem dois tipos de ácido hialurônico de baixo peso molecular. Quando você usa um produto que realmente tem uma matéria-prima de qualidade, você sabe que vai fazer efeito pra você. Esse produto também, ele é indicado pra quem faz preenchimento labial. Ele é indicado pra pessoas que usam muita maquiagem e os lábios ficam mais ressecados. Ele é indicado pra quem quer preencher mais os lábios, dar mais volume. Ele também é indicado no caso de frio, quando tem aquele ressecamento, porque ele hidrata muito. E olha só, gente, você dorme com esse produto e no outro dia você sente seus lábios hidratados. É isso que acontece comigo. Sem contar que o cheiro é maravilhoso, o gosto é muito bom. Meu marido adora esse gloss. Ele, sempre que eu passo, ele elogia. Fala, que delícia, Simone. Que coisa gostosa. E aí eu falo, ah, é um gloss que eu uso que tem realmente um sabor delicioso, um cheiro delicioso. Esse produto não vai ficar rançoso. O meu, gente, já tem mais de mês que eu tô usando. Ele não fica com cheiro de rançoso. Não tem uns produtos que você vai usando com o tempo que vai ficando fedorento. Esse aqui não tem isso. Ele tá sempre cheirosinho. Então, é quando o produto tem qualidade, ele realmente entrega e ele não te deixa, né, com decepções ao longo do caminho. Ai, que ficou com mau cheiro. Ai, não tá fazendo nada. Então, assim, é realmente um tratamento pros seus lábios. Não é só um hidratante. Ele vai hidratar e tratar seus lábios também. E aí, ó, é muito fácil de usar, tá vendo, gente? Ó, é só passar... Se você não gosta de batom, eu tô maquiada. E olha que eu estou com ele e não tá feio, tá vendo, ó? Ele tem um tom muito suave, um nudezinho muito leve. Mas olha como que ficou bonito. Eu maquiada e só com ele. Já é uma opção. Então, aí, você pode usar, né, e ficar à vontade, assim, se sentir bonita só usando ele também. Sem contar que você pode usar de dia, você pode usar à noite. Quando você faz a esfoliação labial, é importante você usar ele logo em seguida, porque ele já vai entrar penetrando nas camadas mais profundas e atuando com nossos lábios, e hidratando e promovendo a regeneração que os nossos lábios precisam. E durante o dia também você pode estar usando, né? Independente de você esfoliar ou não, você pode usar toda a noite pra dormir e durante o dia, se você quiser. E olha só. Ai, gente, o cheirinho é tão bom, tão bom. E a Harmonize está com uma promoção bem legal, onde você compra esse lip balm aqui maravilhoso, e você tem desconto pra levar o esfoliante. Então, eles estão dando 15% de desconto nesse esfoliante. Lembrando que quem é minha seguidora ainda tem mais 5%, então vão ser 20% de desconto pra vocês. É só você mandar mensagem lá, eu sou seguidora da Simone, e aí eles vão te dar um desconto maior no produto, tá? Legal, né? Então, bora aproveitar, porque todo mundo quer ficar com os lábios bonitos, hidratados, né? E envelhecer com ele cada vez mais saudável, porque é isso que a gente quer, né, gente? Fala sério. Bom, o vídeo hoje foi bem rapidinho, eu queria mesmo eu dividir com vocês essa experiência que eu tô usando. Gente, eu realmente tô gostando muito. Eu não gosto de ficar falando de produtos aqui, induzindo vocês naquilo que eu não acredito, tá? Eu realmente uso, aprovo, é maravilhoso. Esse aqui veio pra somar e enriquecer esse combo. Maravilhoso. Vou deixar o link pra quem quiser aqui embaixo, se você quiser conhecer, quiser adquirir o produto, vou deixar o link pra vocês aqui também, tá? Agora, vale muito a pena, é maravilhoso. E a esfoliação é perfeita nos nossos lábios. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui abaixo se você já faz esfoliação, né? O que você me diz, se você gosta, o que você faz pra fazer esfoliação. É claro, gente, que tem muitas formas a gente fazer esfoliação labial. Eu já ensinei outras formas aqui no canal. E eu gosto de estar sempre trazendo novidades, porque aprender nunca é demais, né? Então, às vezes vocês vão ver um vídeo que vai ser útil pra vocês, outros não. O importante é a gente estar aprendendo juntos aqui, cada dia um pouquinho mais. Um beijo, meus amores. Se cuidem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.